Lázaro Ramos está chateado com bolsonaristas e ameaça usar a Lei Rouanet para fazer filme sobre Bolsonaro. Vídeo do nosso queridíssimo Uncapsule. Vamos conferir, senhoras e senhores. Esse é o Uncapsule e a gente vai falar sobre o Lázaro Ramos, que falou sobre o boicote do filme dele lá, o paiô, e falou que bolsonarista é uma gente horrorosa, uma gente ó, não sei o que lá, mas ele não falou, não chamou de gentalha. Eu estou vendo aqui nesse jornal, a Trombeta News, que ele disse que não vão conseguir me derrubar e não sei o que lá, essa gentalha não vão me parar. Eu não vi isso também. Eu pelo menos não vi em que momento ele falou isso. Ele falou realmente contra os bolsonaristas, mas ele falou uma besteira também. Ele falou que está sendo boicotado porque supostamente o filme dele seria uma crítica a Bolsonaro. E não, nunca foi levantada essa questão. Vamos entender esse assunto aqui? Verdade. Eu não vi ele chamando de gentalha. Ele falou, esse tipo de gente, foi uma expressão assim, mas não chegou a ser gentalha não. Essa notícia foi sugerida por Nagumo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. O texto que eles estão se referindo, o vídeo que eles estão se referindo é esse daqui. O Lázaro Ramos está em algum podcast ou sei lá, será na televisão? Eu acho que já é na televisão isso daqui. Hoje em dia está tão dissimilar as coisas que não dá para saber. Mas aí ele fala sobre o boicote que estão fazendo ao filme dele. E vamos entender isso daqui? Olha só. Bora. Ainda rolou um boicote. Boicote, a gente uó, porque desse governo que estava aí, gente uó, gente péssima. Uó. Uó. Gente uó. Não assistiram o filme, disseram que eu fiz o filme para falar mal do Inominável. É, Inominável. Gente, mas o filme é fazendo uma peça de... É, uma peça de 2012. Aí a minha resposta, na verdade, é se eu pudesse, eu teria feito um filme para falar mal dele. Não era esse. Não era esse. Se eu pudesse, seria inclusive outro filme. Ou seja, em momento algum ele falou que essa gentalha não irá me parar isso daí. Isso aí o pessoal acrescentou aqui por vontade própria, né? Agora, falou mesmo que essa gente horrorosa, essa gente orque está fazendo isso. E, de novo, olha como é que esse pessoal enxerga a coisa, né? Na cabeça deles, o importante é o Bolsonaro. Quando não, né? O pessoal está fazendo o boicote principalmente por conta das pautas esquerdistas, das ideias de esquerda, né? O que o pessoal não gosta é isso. Bolsonaro é apenas um político que se identifica também com esse sentimento do povo em geral, contrário a esse progressivismo enfiado goela abaixo das pessoas e coisa e tal, mas o protesto... Não dá para chamar de progressismo, meu querido. É regressismo. Isso não é contra o Bolsonaro. Então também mostra que se o pessoal não viu esse filme dele, o Opaio aqui, e de fato, né? Não faz sentido ser coisa sobre o Bolsonaro. Não faz sentido, porque esse é o 2, tem o 1 também que já saiu há mais tempo atrás. Então, tudo bem, a gente sabe que não tem nada a ver com o Bolsonaro, filme, coisa e tal. O boicote é por conta de ser pauta esquerdista e esse pessoal não está preparado para a locomotiva que vai atropelar eles, porque a verdade é essa. Não é só o pessoal bolsonarista, o pessoal que gosta de Bolsonaro, que está revoltado com essas pautas progressistas, excessivamente progressistas, que tem rolado por aí. É a média da população. A população em geral, mesmo muita gente que não gosta de Bolsonaro, também está de saco cheio desse negócio de progressivismo exagerado, né? Regressismo. Desculpa, se foi boicotado, foi boicotado com razão. É lógico, acho que não tem nada de errado em você tratar temas progressistas, você fazer filmes sobre coisas bem no limite ali da crítica social e coisa e tal, acho que é perfeitamente válido isso. A questão é que o que a gente tem sentido é justamente uma necessidade de forçar barra nisso daí, de pintar a sociedade com um maniqueísmo absoluto, uma coisa sem sentido nenhum no final das contas, né? E, bom, eu confesso que eu mesmo não vi o que eu falei para vocês, né? Eu falei sobre esse boicote, eu deixei claro, eu não vou ver o filme, mas a verdade é que não é bem um boicote, porque eu não veria o filme de qualquer forma, né? Não veria, eu também não, nem a pau, cara. Não vejo filme de artista nacional, com raríssimas exceções, fui ver o Tropa de Elite, Tropa de Elite eu gostei, fui ver o 1 e o 2. Aí sim, né, pai? Mas, fora essas raríssimas exceções de filmes brasileiros, eu não assisto mesmo, então não é como se eu estivesse fazendo um boicote, né? E daí, o que ele fala aqui, o que ele fala, se a gente é horrorosa, se a gente é ó, não sei o que é lá. E que bom que ele está abrindo mão desse público, né? Porque a verdade é que se você pegar a eleição brasileira, o número de gente que tem que votou em cada candidato ali, a coisa ficou bem empatada, né? Então ele está abrindo mão de metade do público brasileiro. E pior, ele está abrindo mão de um público que é um público com alto poder aquisitivo. Se você for ver, o pessoal que votou no Bolsonaro é o pessoal que tende a ter um poder aquisitivo um pouco mais alto e está também naquela faixa nem muito jovem, nem muito velho, né? Ou seja, é justamente o filé mignon da propaganda, o filé mignon do pessoal que consome no Brasil é o pessoal que vota no Bolsonaro. Então fazer uma propaganda desse tipo é uma coisa ruim, no final das contas ele está espantando o público da obra dele, né? De novo, eu já estaria fora... Sim, ele já se queimou ali, lançou essa ali, ele se queimou com metade da população. Na hora dessa demografia eu já não assistiria de qualquer forma, não vejo muita diferença, mas pode ter gente que deixou de assistir de fato o filme dele. E é aquilo que eu falo para vocês, por que ele está fazendo essa conta? Ele está fazendo essa conta porque na verdade os filmes brasileiros já tem pouquíssima gente que vai ver mesmo, e a maior parte é o pessoal nas cidades. E o pessoal nas cidades tende a ser um pouco mais de esquerda, então talvez seja um risco calculado que ele está correndo, aqui no final nem vai dar tanto efeito assim esse boicote porque o público-alvo desse pessoal continua sendo o jovem do Leblon, que tem dinheiro, que papai banca as coisas todas, então ele vai lá assistir na faculdade, com os amiguinhos da faculdade, e bom, filme brasileiro eles já fazem mesmo... O filho socialista de iPhone sustentado pelo pai capitalista, né? Esperando fracasso, então qualquer bilheteria que tiver já é lucro para esse pessoal. Como a gente falou no outro vídeo, a preocupação deles de fazer esse tipo de coisa é por causa da Lei Rouanet, para ganhar dinheiro do governo. Eles sabem que na bilheteria vai ser um fracasso, ninguém vai ver essas porcaria feita por artista brasileiro, mas nesse processo todo eles ganharam dinheiro da Lei Rouanet. Essa que é a preocupação deles. Então assim, é o que eu falo, eu quando boicoto as coisas, eu não boicoto com a intenção de ah, não, vou quebrar esse artista, vou quebrar a empresa, ela vai falir, coisa e tal. Raramente isso acontece, acontece de vez em quando, mas é bem raro você ter realmente um impacto significativo nesse tipo de boicote. Quando eu boicoto, o que eu faço é, olha só, o cara vai ter sucesso, vai ter fracasso, não sei. Pode ser que tenha sucesso, pode ser que não tenha, mas não vai ser com o meu dinheiro, entendeu? Meu dinheiro não vai estar lá. Ah, eu não participei desse negócio absurdo aí. E não tem nada a ver, ninguém acha que o filme é sobre o Bolsonaro. Onde é que ele tirou essa ideia? Ele tirou essa ideia da cabeça dele, do triplex do Guarujá com dois pedalinhos que o pessoal do Bolsonaro instalou na cabeça desse pessoal. Só pensam no Bolsonaro. Ah, tá tendo boicote por quê? Porque eles estão achando que eu tô falando de Bolsonaro? Não, meu amigo, é por causa do esquerdismo mesmo. É porque a população brasileira, ela é fortemente conservadora e religiosa. E esse tipo de pauta progressista da Globo, agora que a Globo não é mais o único beacon de informação, não é o único farol de informação que tem na sociedade brasileira, isso morreu. Ninguém quer acompanhar esse tipo de coisa, vocês ficaram pra trás, vocês já são a onda passada nessa história, né? De qualquer forma, não tenho nada contra o Lázaro Ramos pessoalmente, não tenho problema nenhum com ele. Desejo boa sorte no filme dele aí e não contem com o meu dinheiro, mas acho muito positivo esse boicote. Eu acho que a sociedade tem que mostrar mesmo pra esses artistas pra que lado que a coisa vai, né? Vamos ver qual vai ser o resultado no final das contas, qual vai ser a bilheteria desse filme e vamos comparar com o passado e ver se deu efeito ou não esse boicote. Eu tô ansioso, eu acho que vai dar efeito, viu? Eu também acho, muito bom. Senhoras e senhores, react incrível do que ele disse, Mancaps. O link do original tá na descrição, tá? Se inscrevam aqui e se inscrevam lá aqui, é react, notícias, análises. Tamo junto, meus queridos. Ó, lado esquerdo, um vídeo de treta, um pastor brigando com um milionário, tá incrível. Se você gosta de treta, já clica aí. Lado direito é um vídeo pra quem quer ganhar dinheiro. Se você quer copiar minha estrutura, ver exatamente o que eu fiz, o passo a passo, pra ganhar 3 mil reais aqui na internet, trabalhando uma hora por dia e você não precisa nem aparecer se você não quiser, você não precisa narrar se você não quiser, tudo feito com inteligências artificiais. Clica nesse vídeo do lado direito aqui e copia a minha estrutura. Tamo junto, grande abraço.